Sr. Primeiro-Ministro, terá constatado, como eu, que esta é uma semana de revelações. Ficámos a saber que há uma direita neste Parlamento que está disponível para uma misteriosa compra de submarinos que custam um milhão de anos de um rendimento de sobrevivência para o mais pobre dos mais pobres, mas que não quer que haja tributação dos ganhos da Bolsa. Mas ficámos sobretudo a saber que o Sr. Primeiro-Ministro, que há 15 dias atrás repetia o que me disse também há 3 meses, de que não podia haver tributação sobre as mais-valias enquanto a Bolsa não recuperasse e que bastou milagrosamente um agendamento do Bloco de Esquerda para que o Governo agora acedesse a uma medida de elementar justiça. E é por isso que eu lhe quero falar de medidas de justiça, Sr. Primeiro-Ministro. Hoje a Assembleia Geral da EDP, que já aqui foi discutida, vai rejeitar a proposta do Governo, ao que tudo indica, sobre os bónus dos gestores. E o que o país está a assistir é este espetáculo. Há um ex-Ministro do Partido Socialista, que já foi do CDS, que impede que seja votada a proposta do Governo para que seja retirado o bónus a um ex-Ministro do PSD. Sr. Primeiro-Ministro, o problema é que, se é certa a medida que o Governo propõe para 2010 e para 2011, e escusa de ter essa cara de raiva, porque, veja bem, nós apoiamos essa proposta para 2010 e para 2011. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já viu que o Sr. Primeiro-Ministro vem ao Parlamento dizer que o salário de Mechia é uma escalada gananciosa, mas quando esta semana esteve com ele, falou de sucesso no dia em que ele recebeu 3 milhões de euros? E digo-lhe mais, Sr. Primeiro-Ministro, é que o salário de Mechia, é como diz o Sr. Primeiro-Ministro, é o que se chama um clássico, é que é mesmo um remake, porque este salário foi aprovado há um ano atrás. E eu quero saber, Sr. Primeiro-Ministro, se o Governo há um ano atrás, no pior da recessão, votou contra estas medidas que agora levam a que António Mechia tenha 3 milhões de euros de bónus. Tem limites na desonestidade com que se refere, na desonestidade intelectual com que se refere aos assuntos. O Sr. Deputado refere-se ao Presidente da Assembleia Geral da EDP como um ex-governante socialista. Ele tem todo o direito a ter as suas posições, tem todo o direito a ter as suas interpretações jurídicas. Isso em nada liga ao Partido Socialista. É por isso que é desonesto do ponto de vista intelectual. O Sr. Deputado refere-se dessa forma a quem ocupou funções como independente num Governo do Partido Socialista. Percebe porque é que eu acho que isso é desonesto do ponto de vista intelectual, Sr. Deputado? É por essa razão. E o Sr. Deputado sempre faz isso. E faz isso com a pontinha de malícia, como quem diz, não estou a dizer nada. Estou apenas a sugerir que o Presidente da Assembleia Geral se calhar estava colunhado convosco para não aceitar uma proposta do Estado que visa limitar os bóruns. Não, Sr. Deputado. As questões são muito mais simples e claras. O Estado tomou uma posição. Essa posição será expressa em todas as Assembleias Gerais. Nas empresas públicas onde temos maioria, essa posição será seguida, sem dúvida. Nas outras, como por exemplo a EDP, o Estado e todos aqueles que votam, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, como a maioria de participação do Estado, exprimirá este ponto de vista e esta posição. Não haverá bónus, remunerações suplementares em 2010 e 2011. Repito mais uma vez, esta é talvez a medida mais dura que algum Governo da União Europeia tomou em matéria de bónus.